Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a lei que trata sobre o lançamento de óleo e também de outras substâncias nocivas em ambiente aquático que é a lei 9.966 de 2000, beleza? Mais um vídeo cheio de questões para vocês estarem fixando o conteúdo, estar se preparando para o concurso de vocês, ok? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom pessoal, vamos estudar agora sobre o transporte de óleo e substâncias nocivas ou perigosas. Segundo o artigo 12, todo navio que transportar substâncias nocivas ou perigosas de forma fracionada, conforme estabelecida no anexo 3 da Marpol 7338, deverá possuir e manter a bordo documento que a especifique e forneça sua localização no navio, devendo o agente ou o responsável conservar a cópia do documento até que a substância seja desembarcada. Então pessoal, tem que existir um documento que contenha a localização do navio, caso ele transporte substância perigosa ou substância nociva de forma fracionada. Esse documento tem que ser mantido a bordo, beleza? Bom, as embalagens das substâncias nocivas ou perigosas devem conter a respectiva identificação e advertência quanto aos riscos, utilizando a simbologia prevista na legislação e normas nacionais e internacionais em vigor. Então as embalagens, elas têm que indicar que o seu conteúdo é um conteúdo o quê? É um conteúdo perigoso, tá? As embalagens contendo substâncias nocivas ou perigosas devem ser devidamente estivadas. O que é ser estivado? Elas têm que estar acomodadas umas sobre as outras, tá bom pessoal? E amarradas, além de posicionadas de acordo com critérios de compatibilidade com outras cargas existentes a bordo, atendidos os requisitos de segurança do navio e de seus tripulantes, de forma a evitar acidentes. Então tem que ter cuidado durante o manuseio e também na acumulação dessas cargas para se evitar acidentes. Eu vou mostrar a primeira questão desse vídeo, né, dando continuidade, lembrando que aqui é a parte 2, tá bom? Uma questão adaptada da Selecon de 2021 para o formato certo ou errado, que diz o seguinte. Nos termos da lei 9.966, de 2000, as embalagens contendo substâncias nocivas ou perigosas, além de posicionadas de acordo com critérios de compatibilidade com outras cargas existentes a bordo, atendidos os requisitos de segurança do navio e de seus tripulantes, de forma a evitar acidentes, devem ser devidamente analisadas e guardadas. E aí pessoal, questão certa ou errada, pausem o vídeo e analisem com calma, ok? Bom, segundo o artigo 12, mais precisamente o parágrafo 2º, as embalagens contendo substâncias nocivas ou perigosas, elas devem ser devidamente estivadas e amarradas, tá pessoal? E não analisadas e guardadas, como diz a questão. Por isso que a questão tá errada. Bom, agora vamos falar da descarga de óleo, substâncias nocivas ou perigosas e lixo. É proibida a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional, exceto nas situações permitidas pela Marpol 6378, e não estando no navio, plataforma ou similar dentro dos limites da área ecologicamente sensível, e os procedimentos para a descarga sejam devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente. Então, no caso de despejo de óleo ou misturas que contenham óleo ou ainda lixo, essas substâncias não podem ser despejadas nos ecossistemas aquáticos. É proibida a sua descarga, a não ser que sejam situações permitidas pela Convenção da Marpol 7378, ou ainda, né, caso esse despejo ele seja aprovado pelo órgão competente, ou caso a embarcação não esteja em uma área ecologicamente sensível. Não será permitida a descarga de qualquer tipo de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes sintéticas de pesca e sacos plásticos. Então, é proibida a liberação desses tipos de materiais que possuem plástico em sua composição. Exceto nos casos permitidos por esta lei, a descarga de lixo, água de lastro, resíduos de lavagem de tanques e porões, outras misturas que contenham óleo ou substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria, só poderá ser efetuada em instalações de recebimento e tratamento de resíduos, conforme previsto no quinto artigo desta lei. Então, os casos excepcionais, né, a descarga de resíduos, assim como a de água de lastro e outras substâncias que possuam óleo em sua composição, elas só poderão ocorrer em instalações próprias para isso. Seu despejo só pode ocorrer em instalações para isso, né, para que haja o recebimento e o correto tratamento desses resíduos. A descarga de óleo, misturas oleosas, substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria e lixo em água sob jurisdição nacional, poderá ser excepcionalmente tolerada para a salvaguarda de vidas humanas. Pesquisa ou segurança de navios nos termos do regulamento. Então, pessoal, em casos que a descarga do óleo ou de substâncias nocivas for necessária para salvar vidas humanas ou para manter a segurança do navio, nesses casos é sim permitida a descarga dessas substâncias nos ecossistemas aquáticos, mas isso representa casos decepcionais, ok? As circunstâncias em que a descarga em águas sob jurisdição nacional, de óleo, substâncias nocivas ou perigosas, ou misturas que os contêm, de águas de lastro e de outros resíduos poluentes for autorizada, não desobrigam o responsável de reparar os danos causados ao meio ambiente e de indenizar as atividades econômicas e o patrimônio público e privado pelos prejuízos decorrentes dessa descarga. O fato de ter sido permitido o lançamento de substâncias oleosas, nocivas e perigosas, isso em situações excepcionais, não muda o fato de que os responsáveis têm que reparar os danos causados. Qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio, que possa provocar a poluição das águas sob jurisdição nacional, deverá ser imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à capitania dos portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas por seu controle. Então, qualquer incidente, lembrando que incidente corresponde a uma descarga de substâncias nocivas ou perigosas, que pode ser intencional ou acidental e que necessariamente causa danos, prejuízos ao meio ambiente também, à saúde das pessoas. Então, qualquer que seja um incidente, ele tem que ser comunicado ao órgão ambiental competente e também à capitania dos portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo. Independente dessa comunicação, as medidas de controle para tentar conter o incidente devem ser imediatamente tomadas. A entidade exploradora do porto organizado ou de instalação portuária, o proprietário ou operador da plataforma de navio e o concessionário ou empresa autorizada a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo, responsáveis pela descarga de material poluente em águas sob jurisdição nacional, são obrigados a ressarcir os órgãos competentes pelas despesas por ele efetuadas para o controle ou minimização da poluição causada, independentemente da prévia autorização de pagamento de multa. Então, pessoal, o responsável pela operação da plataforma ou do navio é quem tem que arcar com todas as despesas, né? Ainda que o órgão competente tenha realizado gastos, né? Para conter o incidente, por conta da situação emergencial, vai competir aos responsáveis pela plataforma, pelo navio, ressarcir esses gastos. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão adaptada, que diz o seguinte. Em água sob jurisdição nacional, a descarga do lixo, água de laço, resíduos de lavagem de tanques e porões ou outras misturas de embarcações que contêm óleos ou substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria só poderá ser efetuada em instalações certificadas de recebimento e tratamento de resíduos. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, lembra que nós vimos no artigo 17 que é proibida a descarga de óleo, misturas oleosas e lixos em águas sob jurisdição nacional? Essa é a regra, tá? Mas, excepcionalmente, segundo o artigo 18, a descarga de lixo, água de laço, resíduos de lavagem de tanques e porões e outras misturas que contêm óleo ou substâncias nocivas, elas de qualquer categoria, né, elas podem sim ser efetuadas em instalações de recebimento e tratamento de resíduos. Mas a regra é que não seja feita essa descarga. Como a questão fala que só poderá ser efetuada nessas instalações, né, coloca como se a regra fosse a descarga, quando essa é a exceção. Por isso que a questão está errada. Vamos ver a nossa próxima questão, mais uma questão adaptada, que diz o seguinte. A Lei Federal nº 9.966, de 2000, dispõe sua prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Segundo essa lei, qualquer incidente ocorrido em navios, plataformas e suas instalações de apoio que possam provocar poluição das águas sob jurisdição nacional deverá ser imediatamente comunicado à administração do porto organizado mais próximo. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o artigo 22, qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, enfim, que possa provocar algum tipo de poluição, né, nas águas sob jurisdição nacional, tem que ser imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à capitania dos portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo e não à administração do porto organizado mais próximo, tá? Por isso que a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, mais uma questão adaptada, que diz o seguinte. De acordo com a Lei nº 9.966, de 2000, qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio que possa provocar poluição nas águas sob jurisdição nacional, deverá ser imediatamente comunicado prioritariamente aos órgãos 1, 3 e 5. Esses órgãos estão citados aqui no início da questão, né, o 1 é o Ministério Público Federal, né, o 3 é a capitania dos portos e o 5 é o órgão ambiental competente. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, mais uma questão trabalhando com o artigo 22, né, e nós acabamos de ver que a comunicação no incidente tem que ser feita, sim, mas tem que ser feita ao órgão ambiental competente, à capitania dos portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo. Como a ONU aponta para o Ministério Público Federal, essa única assertiva torna toda a questão errada, beleza? Agora nós vamos estudar as infrações e as sanções, né, que são as punições relacionadas ao despejo de óleo, tá? Eu criei essa tabela, vocês podem estar tirando um print na tela ou pegando lá no Instagram, beleza? Vamos lá. O artigo 25 fala das infrações e também tem as penas relacionadas ao não cumprimento dessas situações. O inciso 1 diz o seguinte, diz cumprir o 5º artigo, que fala da obrigatoriedade de instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição. Assim como diz cumprir o artigo 6º, que fala sobre ter um manual de procedimentos internos, né, diferenciamento dos riscos de poluição, bem como para a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes das atividades. E o 7º artigo que fala dos planos de emergência individuais para o combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas. Então, pessoal, se não houver o cumprimento desses artigos, né, se não houver uma instalação adequada, né, para o tratamento de resíduos, se não existisse manual de procedimento interno e se não houver também um plano de emergência para o combate à poluição, nesse caso, será aplicada a multa, multa diária como pena, que é aquela que se prolonga ao longo do tempo, ok? Assim como diz cumprir o disposto no artigo 9º, que é a realização de auditorias ambientais bienais, independentes, com o objetivo de avaliar o sistema de gestão e controle ambiental nas suas unidades. E 22º, qualquer incidente deverá ser imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, a capitania dos portos e ao órgão regulador da indústria de petróleo, tá? Então, se não houver o cumprimento, né, se não houver a realização dessas auditorias para poder, né, avaliar, analisar a gestão dessas áreas e também se não houver a comunicação de incidente, assim que se tiver conhecimento desse incidente, vai ter aplicação de multa, pagamento através de dinheiro, ok? Mais uma infração é descumprir o disposto no artigo 10, né, que é a obrigatoriedade na existência de um livro de registro de óleo. O artigo 11, que todo navio que transportar a substância nociva ou perigosa a granel deverá ter a bordo um livro de registro de carga. E o 12, todo navio que transportar a substância nociva ou perigosa de forma fracionada deverá possuir e manter a bordo o documento que a especifique e fornece sua localização no navio, tá? Então, tem que existir, né, esse livro de registro de óleo, tem que existir esse livro de registro de carga, né, no caso de transportar substâncias a granel e também tem que existir esse documento que diga a respeito da localização do navio, tá? Se não existir, haverá a punição através de multa e retenção do navio até que a situação ela seja regularizada. Mais uma infração é descumprir o disposto no artigo 24, a contratação por órgão ou empresa pública ou privada de navio para a realização de transporte de óleo ou de substância enquadrada nas categorias definidas no artigo 4º desta lei, que são as categorias A, B, C ou D, só poderá efetuar-se após a verificação de que a empresa transportadora esteja devidamente habilitada para operar de acordo com as normas da autoridade marítima, tá? Então, se houver o descumprimento, né, em relação a essa contratação, vai haver a punição de multa e suspensão imediata das atividades da empresa transportadora em situação irregular. Responda-se pelas infrações previstas neste artigo na medida da sua ação ou omissão o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o represente. Então, o responsável pelo navio, né, é quem detém a propriedade sobre ele. O armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou operado pelo proprietário, então o armador é quem explora economicamente o navio, né, sendo a empresa que detém a propriedade sobre ele, por exemplo, o concessionário é uma empresa autorizada a exercer atividade pertinente à indústria do petróleo. Então, o concessionário é quem recebe a concessão para explorar ou exercer alguma atividade, né, que nesse caso são atividades relacionadas à indústria de petróleo. O comandante ou tripulante do navio é quem comanda o navio, né, que está à frente da tripulação, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar. Então, quem esteja representando aquele porto, né, aquela instalação portuária, aquela plataforma, estaleiro, marina, de acordo com a lei. E o proprietário da carga, que é quem detém o direito sobre a carga. O valor na multa de que trata este artigo será fixado no regulamento desta lei, sendo o mínimo de 7 mil e o máximo de 50 milhões. A aplicação das perdas prevista neste artigo não isenta o agente de outras sanções administrativas e penais e em outras normas específicas que tratem da matéria nem da responsabilidade civil para as perdas e danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado. Então, o pagamento da multa, por exemplo, não muda o fato que os responsáveis, né, paguem pelos danos causados. Agora, falando das disposições finais e complementares. São responsáveis pelo cumprimento desta lei. A autoridade marítima, por intermédio de suas organizações competentes, com as seguintes atribuições. Fiscalizar navios, plataformas e suas instalações de apoio e as cargas embarcadas, de natureza nociva ou perigosa, autuando os infratores na espera de sua competência. Então, a fiscalização em relação às embarcações e também em relação à natureza das cargas, assim como a aplicação de infrações, compete à autoridade marítima. Levantar dados e informações e apurar responsabilidades sobre os incidentes com navios, plataformas e suas instalações de apoio que tenham provocado danos ambientais. Então, a coleta dos dados, assim como a constatação, né, a apuração de responsabilidade por incidentes que tenham provocado prejuízos ao ecossistema aquático é a competência da autoridade marítima. Encaminhar os dados, informações e resultados da apuração de responsabilidade ao órgão federal do meio ambiente para avaliação dos danos ambientais e início das medidas judiciais cabíveis. Então, além da coleta, né, e a apuração das informações, compete também à autoridade marítima o encaminhamento dos dados, né, ao órgão federal competente para que os danos causados, eles sejam avaliados e que as medidas cabíveis também, elas sejam tomadas. Comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio quando atinentes à indústria de petróleo. Então, também compete à autoridade marítima fazer a comunicação de irregularidades, de que tenha conhecimento, né, isso a quem? Ao órgão regulador da indústria de petróleo. O órgão federal do meio ambiente com as seguintes atribuições realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos organizados, das instalações portuárias, das cargas movimentadas de natureza nociva ou perigosa e das plataformas e suas instalações de apoio quanto às exigências previstas no licenciamento ambiental, autuando os infratores na esfera de sua competência. Então, compete ao órgão federal do meio ambiente fazer o controle das condicionantes ambientais, né, e também acompanhar, fiscalizar os portos e as instalações, assim como a movimentação das cargas e, se for necessário, também compete ao órgão federal do meio ambiente autuar os infratores. Avaliar os danos ambientais causados por incidentes nos portos organizados, dutos, instalações portuárias, navios, plataformas e suas instalações de apoio. Então, compete ao órgão federal do meio ambiente fazer uma avaliação em relação aos danos ambientais provocados por incidentes. Encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório circunstanciado sobre os incidentes causadores de dano ambiental para a propositura das medidas judiciais necessárias. Então, compete ao órgão federal do meio ambiente elaborar relatório e enviar esse relatório à Procuradoria-Geral da República para que as medidas judiciais sejam tomadas em relação aos danos ambientais causados. Comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio quando atinentes à indústria do petróleo. Então, tomando conhecimento de irregularidades, essas irregularidades devem ser comunicadas ao órgão regulador da indústria do petróleo. O órgão estadual do meio ambiente com as seguintes competências. Realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos organizados e instalações portuárias e estaleiros, navios, plataformas e suas instalações de apoio. Avaliar os danos ambientais causados por incidentes ocorridos nestas unidades e elaborar relatório circunstanciado encaminhando ao órgão federal do meio ambiente. Então, também compete ao órgão estadual competente fazer o controle ambiental, assim como monitorar os portos e as instalações. Também compete a esse órgão fazer avaliações sobre os danos causados e formalizar isso em um relatório que será encaminhado ao órgão federal do meio ambiente. Dar início na alçada estadual aos procedimentos judiciais cabíveis a cada caso. Então, compete ao órgão estadual do meio ambiente iniciar os trâmites judiciais na sua esfera de atuação. Comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio quando atinentes à indústria do petróleo. Então, compete ao órgão estadual do meio ambiente fazer a comunicação sobre irregularidades ao órgão regulador da indústria do petróleo e autuar os infratores na esfera de sua competência. Então, por fim, compete ao órgão estadual do meio ambiente punir os infratores que tiveram cometido algum tipo de irregularidade. O órgão municipal do meio ambiente com as seguintes competências. Avaliar os danos ambientais causados por incidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares e elaborar relatório circunstanciado encaminhando ao órgão estadual do meio ambiente. Então, compete ao órgão municipal do meio ambiente fazer uma análise, uma avaliação dos danos que tenham sido causados nas marinas, nos clubes náuticos, por exemplo. Essa avaliação tem que ser formalizada na forma de um relatório e enviada ao órgão estadual do meio ambiente. Dar início na alçada municipal aos procedimentos judiciais cabíveis a cada caso. Então, compete ao órgão municipal do meio ambiente iniciar os trâmites judiciais na sua esfera de autuação. E autuar os infratores na esfera de sua competência. Então, compete ao órgão municipal do meio ambiente iniciar o trâmite de infração, autuar os infratores que tiveram cometido algum tipo de irregularidade. O órgão regulador da indústria de petróleo com as seguintes competências. Fiscalizar diretamente ou mediante convênio as plataformas e suas instalações de apoio, os dutos e as instalações portuárias, no que diz respeito às atividades de pesquisa, perfuração, produção, tratamento, armazenamento e movimentação de petróleo e seus derivados de gás e também gás natural. Então, compete ao órgão regulador da indústria do petróleo acompanhar, fiscalizar, monitorar as plataformas, das instalações em relação às etapas que envolvem a obtenção, o processamento e também a distribuição do petróleo e de seus derivados. Também levantar os dados e informações e apurar a responsabilidade sobre incidentes operacionais que ocorridas em plataformas e suas instalações de apoio, instalações portuárias ou dutos, tenham causado danos ambientais. Então, compete ao órgão regulador da indústria do petróleo a coleta das informações e apurar aqueles que sejam responsáveis por incidentes que tenham ocorrido no interior das instalações. Também encaminhar os dados, informações e resultados da apuração de responsabilidade ao órgão federal do meio ambiente. Então, o órgão regulador da indústria do petróleo, ele vai encaminhar as informações coletadas para que as responsabilidades sejam apuradas pelo órgão federal do meio ambiente. Comunicar à autoridade marítima e ao órgão federal do meio ambiente as irregularidades encontradas durante a fiscalização de instalações portuárias, dutos, plataformas e suas instalações de apoio. Então, compete ao órgão regulador da indústria do petróleo fazer a comunicação sobre irregularidades que tenha tido conhecimento, que ele tenha tido conhecimento à autoridade marítima e também ao órgão federal do meio ambiente. Autuar as infratores na esfera de sua competência. Então, por fim, compete ao órgão regulador da indústria do petróleo iniciar os procedimentos em relação a punir os infratores que tiverem cometido algum tipo de irregularidade. Vamos para a última questão desse vídeo, para fechar esse conteúdo. Questão também adaptada que diz o seguinte. Nos temas da Lei Federal 9.966 de 2000, que dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, cabe ao órgão municipal avaliar os danos ambientais causados por incidente nas marinas. E, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, segundo o artigo 27, mais precisamente, no inciso 4, a linha A, compete sim ao órgão municipal avaliar os danos causados por incidente nas marinas. Portanto, a questão está certa. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, para o concurso de vocês. Se você gostou, deixe um like e também um comentário, que é sempre muito bem-vindo. E também aproveita e explora os outros conteúdos aqui no canal, ok? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau!